Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Pro tamanho de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então pessoal, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estamos hoje em mais um dia. Código C4 ativo. Amanhã eu lanço sorteios novos lá no Discord. Entra aí se você não entrou, corre lá pra participar. Mano, estamos com 1.300 dólares. Mais um dia testando caixas aí. E hoje a gente vai estar testando a caixinha do Lazy Tiger. Vamos abrir tudo dela e vamos ver o que vem pra gente. Sem muita enrolação, bora lá. Essa caixinha, ela teve uma pequena mudança, cara. Eu tava olhando as porcentagens das skins, teve uma diferenciada nela aí, cara. Da última vez que eu abri. Então vamos ver como que ela tá. Sinceramente é uma caixinha que eu tive profit uma vez até hoje só. Não gosto muito dela. Acho que tem outras caixas muito melhores no site. Inclusive com todo esse saldo aqui dá pra tirar muito profit de outras caixas. Mas, como o objetivo é testar todas as caixas do site, vamos até o final aí. E já começamos aí, tomamos muito prejuízo, cara. Essa caixa aqui, sinceramente, tá numa das caixas pra mim que não compensa nem um pouco, velho. Tem caixas muito mais baratas que dão um resultado muito melhor pra mim, na minha opinião. Porém, ó, tivemos ganhando uma faca aqui agora. Bora lá. Abre quatro vezes aqui. Vamos ver. E horrível, prejuizado. Nossa. Esse daqui é o cúmulo prejuízo. Ó, 204 pra 22. Cinco. Vamos ver aí. Duas facas. Beleza. Profit. Interessante. 68. E vamos uma de 10 vezes aqui. 511. Beleza. Duas facas. Cara. Temos mais 30 dólares. 1.300 a gente começou 1.600. Só porque eu falei. Ela deu bom. Mas, cara, vou falar pra vocês, tá? É uma caixa bem arriscada. Eu já vi bastante dela. Quando você tem bastante salda, é interessante. Só que se a gente tivesse com 300 dólares, os primeiros 300 dólares, foi horrível. Então, tipo, eu sinceramente, se eu tô com tudo isso de salda aqui, depositei aqui de 4C4. E aqui depositei 900 dólares. Tô ali com 950, tô com 1.300 dólares. Eu nunca abriria tudo essa caixa. Poderia abrir algumas delas, mas eu ia oscilar o saldo em várias caixas no site. Nunca arriscaria tudo numa caixa dessas aqui só. Porque além dela estar longe de ser uma das melhores caixas do site, ela tá entre uma das piores, na minha opinião, nos meus testes. Ela é muito arriscada e você arriscar todo o seu saldo numa caixa só, tá? Então, tipo, a gente faz pra testar, mas não quer dizer que você tem que pegar ali todo o seu saldo e abrir numa caixa só. Testando caixas é pra levar a caixa extrema, entendeu? Cara, vamos fazer o seguinte. Temos 1.600, vamos fazer uns contratinhos aqui. 8 dólares. Tudo que tiver de Tiger aqui, bora lá. 10x250 é o Tiger? Não, tá faltando uma. 10x250 é o Tiger. 73 dólar. Não, tem 9 na verdade. 10 agora. 81 dólar pode vir de 20 a 326. Cara, vem 140, vai. 31. Perdemos 50 dólar nessa... Nossa. Foi uma golpeada grande, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Bora lá. Manos. 23. Não, calma aí, pessoal. Calma aí. Não deu 1.600 dólares. Deu 1.100. Agora eu lembrei que eu tinha 500 dólares no inventário do vídeo do Saulo. Então tá, deu 1.100 dólares. De qualquer jeito, é profit porque se deu 1.100, seria 900, ali 1.100, deu profit de qualquer jeito. Perdemos um pouco do bônus. Não deu 1.600. Foi 500 dólares menos, tá? Tinha esquecido dessa questão que eu estava com o skin do vídeo do Saulo e do X-Min ali no inventário. Então foi um pouco menor o profit, foi 500 dólares menor na verdade, mas continua sendo um profit acima do bônus, o que não é nada ruim, tá? Contratinho aqui, 19 dólares. 19 dólares. 19 dólares. Algis. 18 dólares. 7. Vou fazer o contrato 257 aqui. Não gosto de skin repetida. 89 dólares. 358. 22. 43. Cara, a gente tomou muito prejuízo nos contratos. E o último contrato aqui, bem pesado, cara, é de 440 dólares. Pode vir a 110.700. E veio pra gente... Nossa senhora, parei por aqui, pessoal. Chega por hoje. Hoje não está dando bons contratos. Prejuizaço. Mas é isso. Terminamos o profit aí abrindo a caixa. Caixinha interessante, mas... Na minha opinião, tem caixas bem melhores. Aí vai por sua conta em risco abrir ela. Lembrando, o formular na descrição é isso. Quem puder deixar aquele like, se inscrever, eu agradeço. É nóis. Valeu.